Olá, eu sou o Luciano Leite, hoje eu vim aqui mostrar para você como nós vamos trocar a membrana desse forno micro-ondas Eletrolux MTD30. Ele está com o seguinte problema, nós digitamos aqui a programação e ele não cancela. Nós vamos substituir essa membrana por uma nova. Agora, vou deixar o saquinho aqui, a membrana nova e eu vou mostrar o procedimento para você. Bem, aqui na parte de trás do micro-ondas, para que a gente retire a capa, nós vamos retirar os quatro parafusos Philips para poder ter acesso aos componentes. Bem, já retiramos a capa aqui, nós vamos com o aparelho desligado, vamos retirar aqui os conectores. tiramos o primeiro, o segundo, vamos aqui com a chave de fenda desconnectar aqui. tiramos o segundo aqui, agora com a chave Philips nós vamos retirar esse parafuso. retiramos o parafuso, retiramos o parafuso, vamos abrir aqui a porta e basta aqui desencaixar aqui as duas travas embaixo, puxando para cima, puxou para cima e liberamos aqui o painel onde nós vamos retirar a membrana. aqui nós vamos fazer esse procedimento, puxar aqui, destravar e retirar o flat da placa. bom, agora nós vamos retirar aqui a membrana, vem aqui com o auxílio de uma faquinha, nós vamos colocar aqui para para poder puxar aqui a primeira ponta, olha só, ficou um pouquinho aqui, ficou a parte de baixo, olha só, ok, está vindo, tem que colocar bastante força, assim, é só puxar e ela sai com o flat. aqui nós temos a membrana com defeito, e essa aqui já saiu até com a cola, não precisa passar nada. para que a gente aplique a nova, antes de tirar a cola e colar, nós vamos introduzir aqui, a gente não vai colar agora, vamos conectar aqui o flat na placa, botar aqui e apoiar, ok, colocamos aqui, e agora sim, nós vamos colocar de volta aqui no micro-ondas para fazer o teste antes de colar. bom, conectei os chicotes de novo, coloquei o parafusinho aqui, mas não colei aqui ainda, vou fazer um teste. bom, vou ligar aqui o micro-ondas, liguei, depois que eu encaixei lá, antes de colar, vou testar aqui, tecla 1, 2, 3, cancela, 4, 5, 6, cancela, 7, 8, 9, cancela, e... 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 bom, aqui testei todas as teclas, deixa eu ver aqui em cima, cancelar, frango, peixe, feijão, ok, cancelar, estão todas as teclas funcionando, eu sei que essa membrana está boa. agora, eu vou retirar novamente, desligar aqui a parte da placa, retirar e vou colar ela, retirando aqui o adesivo, vou colar na parte do painel aqui. bem, já vi que ela está funcionando, eu vou retirar aqui o papel do adesivo, para que a gente cole aqui, acertar aqui as pontas, vamos lá, 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 vamos lá. Ok, já colamos aqui a membrana, vamos voltar com ela no forno micro-ondas. Vamos ligar o micro-ondas, vamos colocar aqui uma água aqui dentro, vamos fechar e vamos fazer o teste. Ok, terminou, vamos ver se aqueceu, aqueceu, já está quente, pode perceber, está muito quente. Ok, nós trocamos a membrana, membrana usada com defeito, pela nova. Agora nós vamos fazer o teste aqui, as teclas novamente para ver se ficou tudo ok. Tecla 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 15, 16, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20. Funcionando, beleza? Até a próxima! Tchau, tchau.